da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua substituição. Esta reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências no Diário do Legislativo. O ofício do Sr. Bruno Ferreira Costa, subsecretário de assessor técnico-legislativo da Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais. O ofício da Sra. Adriana Branco Serqueira, secretária municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. O ofício do Sr. Elivelto Carvalho, prefeito municipal da Prefeitura Municipal de Turvolândia, prestando informações relativas a requerimentos. O ofício do Sr. Paulo César Teodoro, prefeito de Lagoa da Prata, solicitando a desafitação da faixa de domínio da rodovia MG 429. E-mails recebidos por meio do canal Fale com as Comissões. Solicitação da revisão da Lei nº 21.121, de 2014, Passe Livre do Idoso, para que seja igual à Lei Federal. Solicitação de isenção de impostos para veículos elétricos. Solicitação de cumprimento da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, especialmente no que toca a educação para o trânsito. Solicitação de criação de comissão dedicada à fiscalização dos serviços de transporte público metropolitano, especificamente à qualidade do BRT metropolitano. Solicitação de fiscalização e controle do preço da gasolina e derivados. Sugestão de reclamentação dos veículos de transporte da empresa Senibra, que circulam e causam desgaste da rodovia BR 381. Solicitação de recapiamento de via no município de Contagem. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 4.615, barra 2017, que dispõe sobre a desafitação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo ao doá-lo ao município de Mirai. Designo como relator o deputado Anselmo José Domingos. Pergunto ao relator se está em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra o deputado Anselmo José Domingos. Aparecer para o primeiro de tudo o projeto de lei 46.5.2017, autoria do deputado Zauro Carlais, o projeto em empívio dispõe sobre a desafitação dos trechos de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doados ao município de Andrelândia. O projeto dispõe sobre a desafitação do trecho rodoviário com extensão de meio quilômetro compreendido entre quilômetro 31,1 e quilômetro 31,6 na rodovia MG 265 e autoriza o Poder Executivo do alho ao município de Mirai. Como a propriedade, então, em análise autorizativa, deixa a discricionalidade do Poder Executivo efetivar tal doação. Se a medida nela proposta for concretizada, o trecho será inserido no perímetro urbano do município de Mirai e passará para a sua jurisdição, cabendo ao município a responsabilidade pela sua manutenção e conservação. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 46.5.2017, na forma apresentada. Em discussão, aparecer. Não havendo quem queira discutir, incerta a discussão e votação aparecer. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem, aprovado. Projeto de lei 46.5.2017, dispõe sobre a desafetação do bem público e autoriza o Poder Executivo ou doá-lo ao município de Contágio. Indago ao relator Bonifácio Mourão se está em condição de emitir o seu parecer. Em condições. Com a palavra, o deputado Bonifácio Mourão. De autoria do deputado Valangelo, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Guiricema. Segundo o justificativo apresentado pelo autor, a doação desse trecho da rodovia é de suma importância para o desenvolvimento do município de Guiricema e para a melhoria de sua mobilidade urbana. Da parte da Comissão do Transporte, Comunicação e Obras Públicas, lembramos que a proporção em análise é autorizativa e deixa discricionaramente do Poder Executivo efetivar esta doação. Se concretizado, os trechos passarão para a júria e edição municipal e serão inseridos no perímetro urbano e caberá ao município a responsabilidade por sua manutenção e conservação. Ademais, como bem ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça, a doação do trecho da rodovia não implica alteração da natureza jurídica do bem público, que voltaria a ser afetado com a utilização do percurso como via urbana. A modificação incidirá apenas sobre a titularidade do bem, que repassará a integrar o domínio público municipal. Assim, embora não haja óbvio a termitação da matéria, apresentamos ao final desse parecer o substitutivo número 1, com vista a adequar o texto do projeto à técnica legislativa e também corrigir a grafia da coordenada do primeiro trecho, que de acordo com o laudo de vistoria técnica, constante do processo número 21º, e não como está grafada no artigo 1º do projeto de lei. Conclusão adiante do exposto, opinado pela aprovação, no primeiro turno, projeto de lei nº 4.635, 2017, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. O substitutivo está anexo à disposição dos deputados. É o parecer. Agradeço a leitura do relatório pelo deputado Bonifácio Morão. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir em votação, os deputados concordam em permaneção como se encontrem. Bem aprovado. Ainda vem o projeto de lei 4731, que dispõe sobre a desabitação do trecho de rodovia que especifique e autoriza o Poder Executivo, ao doá-lo ao município de Carmo do Cajuru, de autoria do deputado Inácio Franco, sob relatoria deste deputado. Segue para todos a leitura do nosso relatório. Na justificação, o autor observou que a transferência de titularidade garantirá autonomia ao município para intervenções e melhorias de interesse local, atendendo aos anseios do município. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça observou que estradas e rodovias são bens de uso comum do povo e que a transferência do citado trecho ao patrimônio do município não implica em sua alteração jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado da Casa Civil das Relações Institucionais enviou a essa Assembleia nota técnica jurídica da Secretaria de Estado de Transportes e Águas Públicas e nota do DRMG em que esses órgãos se manifestem favoravelmente à pretensão da proposição em exame, uma vez que o trecho apresenta características urbanas. Observamos ainda que a proposição em análise é autorizativa, deixando a descrição na análise do Poder Executivo, efetivar tal doação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4731-2007, no primeiro turno, na forma apresentada. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer. Os deputados concordam em permanência como se encontram em aprovado. Agradeço a presença aqui, deputado. Obrigado. Em termos ainda do projeto de lei 4794, de barra 2017, dispõe sobre a desafisação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo ao doalo ao município de Belo Horizonte. E questiona o relator e deputado Anselmo José Domingos se está pronto para emitir o seu parecer. Por tratar de Belo Horizonte, eu gostaria de avaliar melhor esse projeto, senhor presidente. Em votação, o requerimento para sobrestamento do... Em votação, o requerimento do deputado Anselmo José Domingos pedindo o prazo é concedido para quando V. Exª Chate estiver preparado para emitir o seu relatório. Segunda fase da reunião. Passa-se a segunda fase da ordem do DIC, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apresentação do plenário. Requerimento 10.439, barra 2018, turno único, requer que seja encaminhada a ANAC pedir de providências para a readequação do pátio Aeroporto Mário Ribeiro em Muitos Claros, para que comporte aviões de maior porte, como o Embraer 195. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem. Aprovado. Requerimento 10.449, barra 2018, requer que seja encaminhada ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, pedido de providência para instalação de redutor eletrônico de velocidade na BR-354, no trecho compreendido entre os dois principais acessos ao município de Cana Verde, de autoria do deputado Duarte Becher. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem. Aprovado. Requerimento 10.532, barra 2018, requer que seja encaminhada ao DR-MG, pedido de providência para liberação do asfaltamento da estrada que liga o município de Moeda ao distrito de Suzana, no município de Brumadinho, de autoria do deputado Ione Pinheiro. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem. Aprovado. Ainda, o requerimento 10.533, barra 2018, requer que seja encaminhada ao setop, pedido de providência para liberação do asfalto que liga o município de Moeda ao distrito de Suzana, no município de Brumadinho, da deputada Ione Pinheiro. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem. Aprovado. Requerimento 10.540, barra 2018, requer que seja encaminhada a SEMIG, pedido de providência para garantir a iluminação pública na vila Arthur de Sá, em Belo Horizonte, uma vez que nem toda vila conta com iluminação. De autoria da Comissão de Participação Popular. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem. Aprovado. Requerimento 10.541, barra 2018, requer que seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam suspensas as obras da via 710, uma vez que está em processo de negociação entre os moradores da vila Arthur de Sá, para definir o remodelamento do projeto, e seja garantida a iluminação pública da referida vila. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem. Em aprovado. Também da Comissão de Participação Popular, requer que seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam realizadas obras nas vias públicas Vila Arthur de Sá. Requerimento 10.542, barra 2018. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem. Em aprovado. Ainda, requerimento também da Comissão de Participação Popular, 10.543, seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte, pedido de providências para a instituição de uma Câmara Técnica, com participação dos moradores da Vila Arthur de Sá, representante do Ministério Público, Ministério Público Federal, Defensoria Pública e União da Urbel, da Sudecap, Secretaria de Políticas Urbanas, com a finalidade de construir um plano de obras da Via 710. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem. Em aprovado. Requerimento 10.563, barra 2018. Requer que seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte, pedido de providências para intensificação do serviço de limpeza urbana e reparos nas vias públicas Vila Arthur de Sá. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem. Em aprovado. Ainda, o requerimento 10.615, barra 2018. Do deputado Dalmo, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o Jornal do Povo, sediado na cidade de Santos Dumont, pelos 30 anos de sua fundação. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem. Em aprovado. Requerimento 10.634, barra 2018. Do deputado Bosco, que requer que seja encaminhada à Diretaria da Vivo, em Buritis, pedido de informações sobre a qualidade do sinal da rede de telefonia móvel. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem. Em aprovado. Requerimento 10.650, barra 2018. Requer que seja encaminhado ao DRMG, pedido de providências para execução do serviço de recapeamento do asfalto da MG 353, do deputado Noraldino Júnior. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem. Em aprovado. Requerimento 10.651, barra 2018. Requer que seja encaminhado ao DRMG, pedido de providências para que sejam instalados os redutores de velocidade na MG 459, do deputado Noraldino Júnior. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permanecem como se encontrem. Em aprovado. Por se tratar agora da aprovação de requerimento de metoria, passo à presidência ao deputado Anselmo José Domingos. Requerimento 10.689, 2018. Em turno único, requer que seja encaminhada a autopista Fernão Díam, Pousa Alegre, à unidade regional da Agência Nacional de Transportes Terrestres em Minas Gerais, pedido de providências para a implementação de um trevo de acesso ao distrito de São Sebastião da Estrela, na altura do quilômetro 662 da rodovia 381, no município de Santo Antônio do Amparo, de autoria do deputado Fábio Cheren. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 10.691, 2018. Em turno único, requer que seja encaminhada ao Departamento de Edificações, de Estrada e Rodagem, do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para a instalação de sinalização adequada e de um radar para o controle de velocidade entre o quilômetro 176 e o quilômetro 178 da rodovia MG 129, que liga o ouro branco ao ouro preto. De autoria, deputado Fábio Cheren. Em votação, o requerimento. Deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.695, 2018. Em turno único, de autoria também. Deputado Fábio Cheren, requer que seja encaminhada ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, pedido de providências para a melhoria da sinalização e na conservação da rodovia BR 267, no trecho que liga o município de Juiz de Fora ao município de Bicas. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Retorna à presidência o deputado Fábio Cheren. Dando sequência, obrigado, deputado Ancel. Um passo à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Antônio Jorge. O deputado subscreve e requer que, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, DENIT, e à ANTT, pedido de providências para que sejam empreendidos estudos para a ferição da viabilidade da instalação de guaritas na rodovia Fernão Dias BR 381, nas imediações do quilômetro 459, em ambos os sentidos da rodovia, bem como o quilômetro 466 e 447, sentido norte da rodovia, trechos compreendidos dentro do território do município de Itatiaí, o Sul MG. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontrem. Aprovado. Ainda do deputado Antônio Jorge, requerimento que, para que, nos termos do artigo 103, seja encaminhado ao DENIT e à Agência Nacional de Transportes Terrestres, pedido de providências para que sejam empreendidos estudos para a ferição de viabilidade de instalação de redutores eletrônicos de velocidade na rodovia Fernão Dias BR 381, nas imediações do quilômetro 533,5, em ambos os sentidos da rodovia, no quilômetro 534, pista sul, trecho compreendido dentro do território do município de Itatiaí, o Sul. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontram. Em aprovado. Do deputado Selim, do Sintrocel, requerimento 11.363, requer que, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja solicitado ao DRMG, Departamento de Edificações e Estradas de Rodais do Estado de Minas Gerais, providências que garantam a necessária e urgente melhoria das condições da pista da MG 758. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontram. Aprovado. Ainda, do deputado Selim, do Sintrocel, requerimento para que, nos termos do artigo 103, seja solicitado ao DRMG a realização de manutenção para recomposição dos estradas que liga o município de Jaguaruçu à rodovia BR 381. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontram. Aprovado. Ainda, do deputado Selim, do Sintrocel, requer que, nos termos regimentais, seja solicitado a Secretaria CETOP, que realize estudos para alteração do itinerário da linha 2600, Duque de Caxias, Cidade Industrial. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontram. Aprovado. Agora, do deputado Alencar da Silveira Júnior, requerimento 11.366. Requer que, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a constitucionária via 040 em Nova Lima a pedido de providências para promover melhorias na sinalização dos trechos dos quilômetros 343-344-BR 040, próximo ao município de Félix, Quislândia. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontram. Aprovado. Ainda, do deputado Gustavo Santana, requer que, nos termos do artigo 103, seja encaminhado ao DENIT, pedido de providências para o recapeamento do asfáltico da BR-111, no trecho que liga a cidade de Alto Chequitibá a Manhumirim. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontram. Em aprovado. Ainda, do deputado Gustavo Santana, requerimento para que, nos termos do artigo 103, seja encaminhado ao DENIT, pedido de providências para o recapeamento do asfáltico do trecho da BR-101, entre a cidade de Manhoaçu e Ipanema. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontram. Em aprovado. Do deputado Anselmo José dos Domingos, que, nos termos regimentais, seja encaminhado ao departamento, ao DR-MG, solicitando providências e manutenção da MG-220, no trecho entre o distrito de André-Quissá e o município de Três Marias... André-Quissé. André-Quissé e o município de Três Marias e o município de Corinto. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontram. Em aprovado. Do deputado Anselmo José Domingos, requerimento para que seja encaminhada a setop. Requerimento solicitando providências para a liberação do recurso para asfaltamento da rodovia MG-220, no trecho entre o distrito de André-Quissé, no município de Três Marias e o município de Corinto. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontram. Em aprovado. Ainda. Do deputado Anselmo José Domingos, requerimento para que seja encaminhado ao DR-MG, solicitando cópia do plano de obras para as rodovias do Estado. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontram. Em aprovado. Ainda. Do deputado Anselmo José Domingos, que nos termos regimentais, seja requerido e encaminhado à Secretaria de Estado, Transportes e Obras Públicas, setop. MG, o abaixo assinado em anexo, que foi recebido por esta comissão em audiência pública, realizada no dia 3 de março de 2018, com a finalidade de debater a situação da rodovia MG 220, no trecho que liga o município de Corinto ao distrito de André Quissero, município de Três Marias, e no distrito que liga o município de Monjolos à Diamantina. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontram. Em aprovado. Ainda. Requerimento do deputado Gustavo Santana, que seja encaminhado ao governador de Estado, Fernando Pientel, pedir de providência para inclusão no programa Mais Asfaltos, do trecho de estrada que liga o distrito de Fonseca, pertencente ao município de Alvinópolis, até o entroncamento com a MG 129, chegando ao município de Catas Altas. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontram. Em aprovado. Do deputado Gustavo Santana, requerimento para que seja encaminhada à empresa Vivo solicitação de informações sobre a ausência de sinal no município de Caraí. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontram. Em aprovado. Do deputado Gustavo Santana, requerimento para que seja encaminhada ao DRMG pedido de providências para o recapeamento asfáltico do trecho MG 482, entre o entroncamento da MG 111 e da divisa com o Estado do Espírito Santo, passando pelo município de Espera Feliz, num trecho total de 18 quilômetros. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permanência como se encontram. Em aprovado. E ainda do deputado Gustavo Santana, que nos termos do artigo 103, solicita requerimento ao DRMG pedido de providências para a construção de um trevo no entroncamento da MG 111 e MG 482, entre os municípios de Carangola, Alto de Equitibá e Espera Feliz. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam em permanência como se encontram. Em aprovado. Ainda, requerimento que recebemos e já colocamos a votação. Em votação. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, pede que seja realizada a audiência pública da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas para debater a reversão ao patrimônio da União da malha viária outrora sob os domínios do governo federal, cuja fiscalização se inseriria nas competências da nona delegacia de polícia da rodoviária federal, no trecho compreendido entre a BR-267, em trocamento BR-354, Caxambu, entre a BR-381, Palmela, em face dos efeitos decorrentes da vigência da MP-082, barra 2002, que transferiu para os Estados e o Distrito Federal de trechos malhas rodoviárias de domínio da União da Lei 13.292, barra 2016, que promoveu a reincorporação de apenas parte dos trechos que haviam transferido. Em votação, requerimento. Os deputados concordam, permaneçam como se encontram, em aprovado. Ainda, do deputado Celinho do Sintrocel, requerimento para que, no termo do artigo 103, seja solicitada a CEMAD, providências que garantam a retomada dos serviços das obras de pavimentação da MG 320, Estrada Parque do União Veste. Em votação, requerimento. Os deputados concordam, permaneçam como se encontram, em aprovado. Ainda, requerimento do deputado Celinho, Sintrocel, que solicita ao DENIT a implantação de seis lombadas na BR-458, na altura do quilômetro 117, no município de Ipaba. Em votação, requerimento. Os deputados concordam, permaneçam como se encontram, em aprovado. Requerimento. Do deputado Celinho, solicitando ao DRMG, providências que garantam a retomada dos serviços das obras de pavimentação da MG 320, na Estrada Parque do União Veste. Em votação, requerimento. Os deputados concordam, permaneçam como se encontram, em aprovado. Do deputado Celinho, requer da CETOP, providências que garantam a retomada dos serviços das obras de pavimentação da MG 320, Parque do União Veste. Em votação, requerimento. Os deputados concordam, permaneçam como se encontram, em aprovado. Do deputado Gustavo Santana, requer que, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a CETOP, pedido de providências para que sejam feitas obras de reparo na BR-108, que liga o município de Pocrane, perfazendo um total de 13 quilômetros. Em votação, requerimento. Os deputados concordam, permaneçam como se encontram, em aprovado. Do deputado Gil Pereira, solicita que, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, no município de Montes Claros, para debater a concessão da BR-135, para a Ecovias, Infraestrutura e Logística, que venceu a licitação, em 6 de fevereiro de 2018. Em votação, requerimento. Os deputados concordam, permaneçam como se encontram, em aprovado. Requerimento. Do deputado Gil Pereira, que, nos termos do artigo 100, solicita que seja efetuada audiência pública da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para debater a concessão do trecho da BR-135, para a Ecovias, Infraestrutura e Logística. Está acabando. Em votação, requerimento. Os deputados concordam, permaneçam como se encontram, em aprovado. Ainda, do deputado Gustavo Santana, requer que seja encaminhado da RMG, pedido de providência para o recapeamento asfáltico da MG-123, entrada do município de Piracicaba, ao município de Alvinópolis, passando pelo trevo, distrito-major da Ezequiel. Em votação, requerimento. Os deputados concordam, permaneçam como se encontram, em aprovado. E o deputado Gustavo Valadares. Deputado Gustavo Valadares, requer, subscreve, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha C do Regimento Interno, que seja formulado o voto de congratulações com a rádio River FM, pelo seu vigésimo aniversário. Requer, ainda, que seja dada ciência dessa manifestação, a Lilian Costa Pires, na Avenida Aurélio Rodrigues Magalhães 13, Centro, Rio Vermelho, Minas Gerais. Com a palavra, o deputado Gustavo Valadares. Dentre todos os requerimentos, eu tenho certeza que esse é o mais importante, presidente. Não, é só para parabenizar, essa rádio River FM é o principal meio de comunicação ao longo desses últimos, pelo menos foi, ao longo desses últimos 20 anos da população de Rio Vermelho, um município territorialmente muito grande, com a população bastante dividida entre zona urbana e área rural, e a rádio serve, inclusive, para diminuir essas distâncias entre as duas localidades. Então, este requerimento é um requerimento que eu tenho muito prazer em apresentar e peço aos nobres pares que o aprovem. Muito obrigado. O deputado Gustavo Valadares, sempre atuando com muita sensibilidade política, em votação ao requerimento, os deputados concordam em permanência como se encontram em aprovado. E passamos a previdência ao deputado Anselmo José Domingos para aprovação de requerimento de mentoria. Requerimento 11.780.2018, de autoria do deputado Fábio Cheren, que solicita que seja encaminhada ao Departamento de Edificações, DER, pedir de previdência para a realização da linha de transporte rodoviário intermunicipal que atendia as comunidades rurais dos municípios Braúnes e Viginópolis, com o fim de garantir direito de locomoção daquela população que atualmente se encontra em situação de isolamento. Em votação, requerimento, deputados, que o aprova permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 10.566.2018, de autoria do deputado Fábio Cheren, que solicita que seja encaminhado à Codemig, pedir de previdência para a melhoria do serviço de limpeza de todo o terminal rodoviário de Belo Horizonte, bem como para solucionar o problema de infiltrações que são recorrentes nos períodos de chuva. Em votação, requerimento, deputados, que o aprova permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento 11.356.2018, de autoria do deputado Fábio Cheren, que solicita seja realizada audiência pública nessa comissão para debater sobre segurança viária em razão do movimento Maio Amarelo, criado para a conscientização e mobilização do poder público e da sociedade civil, contra o elevado índice de mortos e feridos em decorrência da violência do trânsito. Em votação, requerimento, deputado, que o aprova permaneça como se encontra. Aprovado. Agradeço a participação do deputado da São José Domingos, do deputado Gustavo Aladares. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ARRE, encerra os trabalhos. E aí Jesus